A votação das prioridades do orçamento de 2015 é 2, 3 e 4 de junho. A votação através da urna eletrônica é dia 4. É um momento muito importante de definição, não somente das estratégias financeiras do governo para o próximo período, mas também das obras que devem ser pautadas pela participação democrática da população. O Rio Grande do Sul hoje é um exemplo mundial. Não vamos perder essa oportunidade. A democracia moderna está sendo revigorada pela participação direta da comunidade. Porto Alegre foi pioneira nesse tipo de processo de democratização radical do Estado, radical no sentido de tomar as coisas pela raiz, trazer a cidadania para decidir junto com o poder político, que é originário da democracia representativa. Vamos votar nas prioridades. Vamos construir o Rio Grande com muita participação democrática da sociedade.